A luta firme e combativa dos trabalhadores e do povo português constitui uma importante resposta ao programa de agressão da União Europeia, do FMI e dos seus homens de mão em Portugal. E esta resposta deve ter eco aqui, neste Parlamento. Lamento que são calcionadas muitas das medidas que constam deste programa de agressão. A greve geral do próximo dia 24 será um ponto alto nesta luta, um ponto que se segue a diversas manifestações, protestos e paralisações setoriais dos últimos dias. Este sábado foram mais de 180 mil os trabalhadores da função. Na educação, na saúde, nos transportes, na segurança pública e na defesa, no mundo rural, trabalhadores, pequenos e médios empresários e populações engrossam uma enorme corrente contra o empobrecimento generalizado, contra o roubo aos trabalhadores e aos pensionistas, contra o esbulho dos recursos do país. A greve geral do dia 24 não representará um ponto final desta luta, mas sim a sua entrada num patamar superior. Porque esta é também uma luta em defesa da democracia. Democracia que é gravemente amputada e desfigurada quando o povo é esbulhado de instrumentos fundamentais para decidir o seu destino, para determinar o seu coletivo de vir, como sucede com o criminoso programa de privatizações que consta do pacto de agressão desta Troika. Muito obrigado. O que eles batem para a calor? Obrigado, Presidente. O enfraquecimento geral e contínuo das colónias de abelhas constitui um problema preocupante, para o qual tem sido difícil encontrar uma solução eficaz e consistente. Se tivermos em conta que este declínio afeta não apenas as abelhas domesticadas, mas também as populações silvestres de várias espécies de polinizadores, facilmente perceberemos a gravidade das suas consequências nos planos agrícola e ecológico. Em termos gerais, este problema não pode ser dissociado dos modelos agrícolas vigentes. Da agricultura intensiva, com prevalência da monocultura, com uma elevada e insustentável incorporação de agroquímicos, de pesticidas, com a disseminação de organismos geneticamente modificados sem a devida observação do princípio da precaução. Sem prejuízo de medidas que podem e devem ser adotadas no curto prazo, banindo determinado tipo de produtos, prestando um apoio científico e técnico adequado aos agricultores, o que se impõe são medidas de fundo. Medidas que passam por uma alteração dos modelos produtivos vigentes e das políticas que lhe dão suporte. A reforma da PAC seria, por isso, um momento oportuno para começar a proceder a esta imprescindível alteração profunda. Muito obrigado. Presidente, um ponto de ordem. Há pouco, quando anunciou a distribuição dos tempos de palavra pelos grupos, eu posso ter ouvido mal, mas não ouvi atribuir nenhum tempo de palavra ao GUE, ao grupo da esquerda. Eu estava cá no início do debate, aliás, como outros colegas, e pedimos a palavra logo no início. Eu gostaria de saber se foi engano ou se não encontra nos próximos mais de 50 minutos nem um minuto para atribuir ao nosso grupo. Muito obrigado.